Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, uma reflexão importante para que você possa introduzir conhecimentos positivos, conhecimentos com o potencial de levar você para um próximo nível da sua evolução pessoal. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É a seguinte, seja qual for a experiência que esteja vivendo agora, treine a observar sua mente no momento presente. Assim, você terá uma pista clara de como a realidade se manifesta através dos seus pensamentos dominantes. Escolha transmutar-se numa pessoa melhor a cada dia. Então é muito importante a gente ter clareza da relação que há entre a realidade que a gente está vivenciando no mundo exterior e a realidade que nós estamos experienciando dentro de nós. Porque nós temos uma cultura onde as pessoas simplesmente não fazem conexões. E quando você não faz conexão com o seu mundo interior, ou seja, os seus pensamentos, crenças dominantes com o que está se manifestando na sua vida, você começa a achar que o mundo tem raiva de você, que o mundo é seu inimigo, que as pessoas vivem tramando coisas contra você. E na verdade o mundo está respondendo a quem você é. Então isso é uma mudança de cenário. Ou seja, ao invés de eu estar buscando resolver o problema a partir de um olhar exterior, ou seja, olhar, maquiar o sintoma do problema, eu vou me voltar para dentro de mim mesmo e vou buscar a origem daquela manifestação. Então isso, gente, isso muda, isso muda todo o cenário de forma que a gente possa ter exatamente clareza das pistas claras que são oferecidas pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças dominantes. Então eu recomendo que você, nesse momento agora, nesse momento presente, você olhe para dentro de você e veja qual é seu estado dominante. A partir dessa reflexão do que é seu estado dominante, ou seja, seu estado de ser dominante, a forma mais corriqueira de pensar e sentir, veja o que está acontecendo na sua vida e comece a fazer relações entre o seu mundo interior com o seu mundo exterior. Quando você perceber isso, isso significa que você vai ter clareza de como lapidar esse ser interior para que esse mundo exterior, ele se molde ao novo ser que você está buscando manifestar. Ok? Se você quiser se aprofundar mais nessas temáticas, em fevereiro nós estaremos lançando uma próxima turma do nosso curso online de um salto com a internet, onde eu ensino exatamente um roteiro prático para que você possa usar conhecimento científico para levar a sua vida para um próximo livro. Ok? Fica atento que em breve a gente estará divulgando informações sobre o curso. Um grande abraço! Amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Tchau, tchau!